E aí galerinha, chave do canal, beleza? Cuso Minitrucks lá novamente com mais vídeo pra vocês Então galera, todas as miniaturas que aparecerem aqui Foram os inscritos que me mandaram lá no Instagram oficial do canal, beleza? Então segue o Instagram aqui, mano Que eu vou estar divulgando sempre lá a data de quando eu faço o próximo Pra vocês estarem me mandando as fotos, beleza? Relembrando de novo então Sempre as 10 miniaturas que aparecem em cada vídeo Não aparecem de novo, beleza? Então tem sempre chance pra todo mundo participar Fechou? Então bora conferir esse vídeo, valeu! Então pessoal, vamos começar com a primeira miniatura aqui Que é do Angelo Micael Ele tem esse Iveco verde aqui, mano Iveco Tector, bem igualzinho àquele que eu montei no canal, né mano? Olha aí como é que ele tá, mano Então Angelo, tu vai ter que dar uma geral aí nesse teu Ivequinho, né mano? Começa a lixar aqui esse tanque, lixa ele bem Dá uma boa lixadinha, pinta ele de novo, tá? Porque ele tá bem deformado aqui O paralama aqui, mano, se tu achar ele Tenta pôr ele de volta, tá? Porque eu vi que tu tirou aqui pra tá rebaixando Aí tu pega e rebaixa do jeito que eu mostrei lá no canal, beleza? E daí vai ficar mais realista, ó Dá pra ver que tu tirou o paralama fora Aí tu faz aqueles detalhes que eu mostrei ali do Iveco, mano Já vai dar uma boa melhoradinha no teu Iveco aí, beleza? Segunda miniatura do vídeo aqui é a do Josué, mano Se liga só Nesse conjuntão aqui que ele tem na dois eixos aqui Volvo FH, teto baixo Que style, hein, mano? Então Josué, a dica que eu vou te dar, mano É pra tu refazer as cintas aqui, tá? Com aquele arame de para-brisa Dica que eu sempre dou aqui pra vocês Beleza? O para-choque aqui dá pra tu fazer ele um pouquinho mais fino Que aqui ele tá um pouco grosso, né? Dá pra tu dividir ele quase na metade aqui, mano Um pouquinho, ó Diminui ele uns 2 a 3 milímetros aí Que vai ficar bom, beleza? Olha, ó FHzão top Aqui, ó Os detalhes ele fez com aquele detalhe Com o tanque só do outro lado, né? Ficou show, mano Faz esses detalhes aí que vai ficar Mais top aí teu conjunto Beleza? Terceira miniatura do vídeo aqui É a do Cauê Pereira Olha que style esse FHzão dele aqui, mano Aquele FH da Roma Aquele maiorzão lá Aquele Roma Diesel Isso é louco, mano Esse FH é enorme Só quem já teve Sabe que é grande esse FH Então essa carreta que ele teve trabalho pra fazer, mano Olha o tamanho que é esse FH A carreta tá ok, mano Bem detalhadinha Bem top A dica que eu te dou aqui É na parte da cabine do FH aqui, mano Tira um filetezinho do para-choque embaixo Que, ó Quando eu tinha um FH desse Eu fiz esse detalhe Tu tira um filete Que, ó Deixa ela bem a par do degrau aqui Que daí vai dar pra tu dar um grauzinho na frente Aqui, mano Aí ele fica um pouquinho mais alinhado de ponta Com a carreta aqui atrás, beleza? O tanque dá pra tu baixar ele um pouquinho a coisa também, tá? Pra não ficar esse vão aqui embaixo Mas de resto Tá bem show aí o conjuntão Do Cauê Pereira Então, esse próximo conjunto aqui É do meu chegado das antigas Leo Muller Leo Miller Sei lá como é que fala o sobrenome dele Me mandou lá no Instagram também, mano Vou tá avaliando aqui Olha a miniatura que ele tem esse conjunto aqui, mano FHzão Com a carretona granel aqui Tá bem top, conjuntão, ó Então, Leo A dica que eu vou te dar, mano É pra tu melhorar essas réguas aqui, beleza? Não sei se tu vai ter tempo pra tá fazendo isso Melhora as réguas aqui, ó Faz com aquelas de arame de para-brisa Que eu sempre dou essa dica pra galera, né? Pra deixar mais realista Até porque é alumínio de verdade, né, mano? Fica bem realista mesmo E deixa elas um pouquinho mais juntas, tá? Porque aqui tem bastante espaço entre elas, ó Deixa elas um pouquinho mais juntas aí Que vai ficar mais realista, beleza, mano? E tenta dar uma alinhada aqui no eixo traseiro também Que vai ficar mais da hora Mas de resto tá bem show Teu conjuntão aí, beleza, Leo? Então, pessoal A próxima miniatura aqui É do Leo Que é realemãozinho Olha aqui, style Esse conjunto dele, mano Caçamba aqui, ó Vovão 112HW Aqui, ó Intercooler Todo detalhadinho, mano Aí, ó Frente alta aí Tá fazendo mais no estilo original aqui, né, mano? Bem show Olha aí, ó Essa aqui não tem muita coisa pra tá falando Já tá bem top A dica que eu dou pra ele é fazer os espelhos Essa dianteira, pra quem não sabe É a nova dianteira que o Romário tá fazendo Que top, mano O Romário manja demais Olha aí, ó Que show, ó, mano Conjuntão aí do Leo Só terminando de detalhar aqui, né, mano Colar as refletivas aqui Lanterna Vai ficar bem da hora Aqui ele tem esse FHzão, mano Esse FH é Relíquia FH12 Olha aí que top É aquele que abre as portas, né, mano? Bem Relíquia mesmo Então a dica que eu te dou, mano É tu trocar esses detalhes aqui, tá? Porque esses detalhes aqui são do Neo FH E daquele último FH16 lá Que saiu daquele modelo com a cabine mais antiga lá Beleza? Esse aqui como ele é o FH12, mano Ele não precisa de arla Então só se o cara for bem ecológico E quer usar arla pra não poluir o mundo Mas eu acho bem difícil, cara Que ele tem um gasto desse, né? Então essa parte aqui não vai arla, tá? Não vai negócio de acrílico aqui Tu faz com outros detalhes Ele vai com um cilindro redondo aqui, tá? Esse tipo de FH tem um cilindro redondo que fica aqui Ele é bem diferente que os detalhes do Neo FH Beleza, mano? Desse lado aqui também ele é diferenciado Dá uma olhada aí que tu vai ver Que é bem facinho de estar fazendo os detalhes Desse modelo de Volvo FH aqui, beleza? Então, pessoal A próxima miniatura aqui que eu trago pra vocês Não é pra avaliação E sim uma dica que eu quero trazer aqui Olha só Tem todo esse kitzão do Bob O Constellation E todo esse kitzão aqui do 1620, mano Aqui tem tudo pra você montar uma mini do zero ao fim, beleza? Desde a cabine com as rodas, para-lamas Até a carroceria, beleza? Tem tudo Tudo que tu precisa Chassi Tem tampas aqui, molejos Molejo dianteiro também Tanto do Bob Tanto do 1620 Tem os mesmos detalhes Só os detalhes de chassi que mudam aqui, ó Cada um tem suas peças Um kit desse completo montado A galera pede aí no Facebook No Mercado Livre Mais de 500 reais Vocês sabem que é assim, mano De 400, 500, 600 Galera carcafaca mesmo E olha só Esse kit completo, mano Tanto do 1620 Quanto do Bob Para os 50 primeiros Que forem chamar ele No link que tá aqui na descrição Ele vai fazer de 170 Por 150 reais Olha aí, mano Vale muito a pena, hein? Porque depois de montada Essa mini vale mais de 400, mano Vale muito a pena Então essa dica que eu trago pra vocês O Gui, ele é super confiável, tá, mano? Ele é bem de confiança Eu só trago gente confiável aqui pra vocês Eu conheço ele há anos Então ele tá trazendo essa promoção aqui pra vocês Que são inscritos do canal, beleza? Então os 50 primeiros que chamaram ele No link que tá aqui na descrição, beleza? O link é bem fácil Você entra no link e já cai lá no Whats dele, beleza? Você vai falar direto no Whatsapp Com ele lá, beleza? Whatsapp Beleza? Bora pra próxima mini aí Dica top do Kuzi pra vocês Então, pessoal Indo para a próxima miniatura aqui Essa aqui é a do João Minis Olha aí que top, mano Ele tem muitas minis tops Primeiro eu vou tá dando uma passada aqui pra vocês verem Ó, mano As minis que ele tem, mano Feitas do zero, velho Cê é louco, mano Nem tem muito que tá falando, né, velho Olha só O Jacarezão ele fez do zero Tudo, tudo do zero Menos as rodas, né? Mas olha só que top, mano Ele capricha demais, velho Cê é louco Tá de parabéns Ele tem um cargo aqui também, mano Aqui, ó Mais fotos do Jacaré Vamos ver onde é que tá o cargo aqui, ó O cargo dele Cê é louco, velho Esse cargo é deboche, hein Nossa, velho Então, mano, João A dica que eu vou te dar, mano Esse cargo aqui tá muito top, mano Cê é louco Top demais Então a dica que eu te dou, mano Como ele é um pouco mais curto, velho Tipo, não é muito longo pra bitruc Eu te dou uma dica de tu experimentar uma hora Tirar o bitruc aqui Pra ver como é que ele ficaria no truque, mano Nossa, no truque ia ficar muito louco, velho Pensa Põe tua mão aqui, ó Tapando essa roda Pra ver como é que ia ficar o truque Eu acho que ia ficar da hora, né Então eu te dou essa dica aí, mano Pra tu experimentar tirar Pra tu tirar o quarto eixo aqui do bitruc Pra ver como é que ele vai ficar, mano E o Jacaré aqui, mano Sem palavras, né, mano Jacaré aqui tu fez do zero, velho Cê é louco Nem tem o que falar, né, mano Ele usa tudo do zero, mano Fez com MDF, hein Parabéns, mano A dica que eu te dou aqui, então No Jacaré é tu pintar o chassi aqui, ó Que tá na parte de baixo De preto também, ó Pra ver como é que fica também Mas vai do teu gosto, tá, mano Só pra tu ver como é que vai ficar, mano Pintar esse chassi de baixo aqui, ó De preto Pra ver como é que fica Beleza, mano Então tá aí as miniaturas do João Minis Então, pessoal Aqui temos as minis do Neguinho Jr Olha aí, ó O Neguinho mandou pra nós lá no Instagram também Olha aí, o inscrito nosso, mano Então aqui, ó O conjuntão que ele tem Aqui ele tem esse Iveco Tector na carroceria Então, Neguinho Qual dica que eu vou te dar aqui, mano Faz os detalhes aqui da tampa do Iveco, tá Termino de estar detalhando, mano Que eu acho bem da hora terminar os detalhes Eu sei que existe carroceria assim também Mas tenta pôr os detalhes aí, mano Pra tu ver que vai ficar bem mais da hora As faixas refletivas aqui Tu faz elas embaixo de cada quadradinho, tá Pra elas não ficarem avulsas e perdidas assim Cada quadradinho desse tu cola uma embaixo, beleza? Pra elas ficarem mais organizadas Essa dica aí serve pra todo mundo que vai montar Olha, ó Conjuntão de FH dele Show demais A dica que eu dou então Para o Neguinho, mano É colocar as réguas de novo de alumínio, tá? Essa é a dica que eu falo pra todo mundo Essas réguas você acha em Limpador de para-brisa, tá? É só tu abrir a borracha que ela tá ali no meio, mano Dá pra tu usar e tu cola aqui, ó A dela fica retinha Não fica muito torta Igual essas que estão aqui, ó Que eu acho que é de enforca gato, né? Aí, ó Beleza, mano? Mas tá bem show esse teu conjuntão, mano Faz esses detalhes aí que vai ficar bem da hora A próxima miniatura aqui então É do Rodrigo Creus Olha, ele me mandou esse FHzão aqui Pra ser mais exato o FH do modelo 16, né? Olha, ó Tá bem top, mano Ele tá quase que original A cabine, aqui os detalhes Ele só botou os detalhes do lado aqui Mas tá bem da hora A dica que eu te dou então, mano É tirar uma bordinha aqui do para-choque Aqui na parte de baixo, ó Chegando quase no limite aqui Com o degrau da escada, tá? Pra ficar bem mais realista Igual as de verdade E ele dá um grauzinho também na dianteira Aí vai ficar bem da hora Pinta os faróis dianteiros aqui Que vai ficar legal Tenta colar o emblema do Volvo aqui na grade, tá? Pra ficar mais realista O para-choque dá pra tu tirar essa borda Que ele escorre pra baixo Dá pra tu tirar com estilete Ou tu completa essa parte do meio aqui Com durepox, tá? Pra ele ficar retinho o parasol Igual do FH de verdade O Arla dá pra tu fazer ele um pouquinho mais grosso, tá? Vai ficar mais da hora O tanque um pouquinho mais fino, mano Se tu achar um cilindro um pouquinho menor que esse Vai dar mais certo Vai ficar na escala certa do FH aí Beleza, mano? Então, pessoal A próxima miniatura aqui é do Samuel Oliveira Esse Vecotector aqui, ó Bem parecido com o que eu montei no canal Eu acho que até ele fez, né, mano Baseado nas dicas que eu dei lá Tá bem parecido Então, mano, a dica que eu te dou É fazer o para-choque aqui, ó Tu cola uma madeirinha um pouquinho mais grossa aqui Eu vou estar pensando ainda Se eu faço esse tutorial do para-choque Pra estar finalizando o Iveco no canal Talvez eu até faça, beleza? Então, olha aí, ó Ele tem esse Vecotector Igualzinho que eu mostrei no canal lá Beleza? Então, a dica que eu te dou, mano É pinta a calota dianteira também Do jeito que eu ensinei lá Vai ficar da hora Faz os detalhes aqui do lado Eu vi que teve uma galera que falou Cuse, aquele detalhe que tu pintou na porta do Iveco Não precisa pro Iveco novo Eu sei, galera Só que é uma personalização que vai de gosto, beleza? Quem quiser, faz Quem não quiser, não põe Até no Iveco antigo Tem uns que a galera tira a máscara, né? Faz o inverso Então, se você quiser Acha bonito Pode fazer Mas se não Não tem problema Então, pessoal A próxima miniatura aqui é do Xerox Minis Pra fechar com chave de ouro Olha que top o balzão dele aqui, véi Top demais, mano Conjuntão no baú aí, ó Escaninha Isso é louco, mano Que top, mano Isso aqui é bem difícil de tá dando uma dica pra ele, né, véi Porque tá bem top, ó Eu já falei pra ele, mano Não tem muito o que avaliar Mas manda aí que eu vou tá avaliando Então A dica que eu vou te dar, mano É fazer com arame um pouquinho mais fino que esse Eu até tenho um arame aqui que é um pouco mais fino, mano Eu acho que tu consegue achar aí, sim Pra não ficar muito grande Essas varetas aqui da porta do baú, beleza? Termina de fazer os detalhes aí Colar os refletivos Aqui no cavalinho, mano Dá pra tu dar um grau na traseira dele, tá? Pra não ficar muito junta do pneu Tu dá um grauzinho na traseira E se tu ver que vai ficar muito alto ali Tu abaixa um pouco a quinta roda, tá? Que daí ela vai ficar alinhadinha Tipo, não vai ficar o cavalinho reto E o baú arqueado, beleza? Mas olha, tá muito top Detalhes aqui, ó De tanque Os detalhes aqui tá muito bem feitinho Parabéns, mano Então, pessoal Com essa miniatura eu vou finalizando o vídeo de hoje Se você não foi avaliado, mano Não fique triste Você pode aparecer no próximo, beleza? Tem muita galera aí que fica braba, mano Quando não aparece Pô, Cousa, tu não botou minha miniatura É que às vezes eu olho, mano A galera manda a foto do jeito que eu peço o inverso, beleza? Eu peço, galera Mandem com as fotos de lado Igual eu tô mostrando aqui A galera manda a foto da miniatura com o celular de pé Daí não serve, galera Beleza? Então já fica de dica aí pro próximo vídeo, mano Mandem quando eu pedir lá no Instagram, beleza? Chavo que achava, já se inscreve no canal Deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais Até o próximo vídeo Valeu! E aí, Cousa Mini Truck Tesouro da Favela